Voa! Empreendimentos Imobiliários apresenta Bom Vivan! Olá senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan diretamente aqui dos estúdios do SBT em Florianópolis para todo o estado de Santa Catarina. Hoje você vai conhecer o novo comandante do Havaí Futebol Clube, a história do presidente Francisco Batistotti num Bom Vivan mais do que especial. Relaxe, aproveite porque o nosso Bom Vivan já está no ar. No ar, Bom Vivan, ano 12, um oferecimento. Music Park, Florianópolis, Sacaro, Design Habitat. Eu quero tudo, Lepostiz, Órticas de Nisprime. Muito bem senhoras e senhores, nação havaiana, ele assumiu esta semana, em meio a uma grande crise, um dos maiores clubes de futebol do sul do Brasil. O nosso entrevistado de hoje é o novo presidente do Havaí, o senhor Francisco Batistotti. Tudo bem? Tudo bem, Léo. Bem, depois de uma... Uma turbulência? Uma turbulência muito grande, pressão muito grande, né? Mas eu simplesmente reivindiquei o que diz o Estatuto do Clube. Até porque, Léo, foram feitas reuniões de um grupo que eles chamam de inteligência havaiana, muitas reuniões sem a presença do primeiro homem na linha sucessória do clube e decidiram que o presidente e o vice-presidente iam renunciar. O senhor se sentiu traído nesse momento? Não me senti traído, agora eu me senti com a falta de respeito. em função de decisão dos maiores clubes do sul do país, como tu disseste, e de repente eu soube que dentro de uma das reuniões, um dos membros perguntou assim... O Batistotti não está aqui? Um daqueles lá disse... Não, não, pode deixar com o Batistotti, eu me entendo. Como se eu tivesse dado procuração a alguém para decidir o que eu ia fazer? Presidente, todo o histórico do Havaí, principalmente o histórico recente, há sempre uma exposição muito grande da família do presidente com o clube. Como é que é a relação da sua família, da família Batistotti, com essa paixão e hoje com a presidência do Havaí? Ô, Léo, essa pressão foi desgastante para nós, mas a união da minha família em cima disso foi fundamental. O senhor conversou antes de assumir a história? Minha esposa chegou para mim e disse assim... Olha, Deus vai fazer o que for melhor para ti e para o Havaí. Eu estou contigo em qualquer posição que tu tomar. Eu disse, eu sei que tu és um cara de sangue italiano com alemão e que se te pressiona, tu não cede. Eu sei que tu vais até o fim. Não adianta eu te convencer disso, porque é uma questão de honra para ti mostrar de que tu não é o patinho feio que estão pintando. E essa união foi muito grande, cara. Eu voltei ao Havaí em 2004 a convite do meu amigo Zunino. Eu tinha recém me aposentado, encontrei o Zunino, aí eu assim, pô, me aposentei, agora eu vou viajar, vou viver, tá? Ela disse, não, vamos lá para o Havaí me ajudar. Quando o senhor fala da pressão, eu queria que o senhor passasse para a gente, até para mim e para todo mundo que está nos assistindo, a gente percebeu a pressão através da imprensa, através dos muros da ressacada, através de algumas torcidas organizadas, mas o que o senhor sentiu? Qual foi a pressão que mais lhe incomodou? O que mais me incomodou foi quando vazou o meu número de celular num grupo de havaianos de 9 mil membros e dali vazou, se eu não me engano, por volta, me informaram das 6 e meia, 7 horas da noite e ali eu comecei a receber o WhatsApp. O que que tinha nessas mensagens? Eu tinha, eu tenho um WhatsApp ali, arquivado, 2.500 WhatsApps. Desde fora Batistote, vai sair por bem ou vai sair por mal, tá? A torcida não te quer. O Havaí, o Havaí, o Havaí é nosso, não é teu. E o que mais me deixou, de repente, começaram a tocar o telefone meu particular da minha residência, não sei como descobriram. Eu, quando atendi, vinha ameaça. Aí eu disse, ó, não atendo mais telefone. Aí, minha esposa atendia, minhas filhas atendiam, eu tenho uma netinha de 6 anos, toco o telefone, tu sabe que sai correndo. E o que me deixou mais chateado foi isso. foi quando eu estava no banho, eram 8 e meia da manhã, tocou o telefone, a manhã a netinha saiu correndo, antes da minha esposa. Alô, eu queria falar com o Batistote. Ah, o avô está no banho. O senhor quer deixar recado? Quero. Diz para o teu avô, para ele sair do Havaí por bem, ou se não, ele sai por mal ou na porrada. Eu percebo que o senhor está muito emocionado com esse momento. Como é que transforma tudo isso em vitórias, em um exemplo de perseverança, e de acreditar numa paixão que hoje é o Havaí para o senhor? Havaí é uma paixão muito grande para mim, e pode ter certeza, Léo. Eu vou, eu já estou dando expediente na ressacada. Eu, segunda-feira, eu fui às 8 e meia da manhã para a ressacada, saí em 9 horas da noite. Eu vou viver o Havaí, eu sempre vivi o Havaí. Agora, a paixão havaiana é muito grande. E a minha, o meu planejamento é, na realidade, eu já estou trabalhando com o plano de recuperação financeira do Havaí. Eu tenho dito para os meus amigos, pessoal, a partir de sexta-feira, a gestão é nossa. A decisão do Havaí vai ser tomada por nós, pessoas de confiança, que eu elegi estão comigo. Eu, a partir de, só posso contar, a partir da subida de 2014, que eu estava o dia a dia lá, foram todo mundo. Nós, o sucesso é para todos nós. Eu não fui para a televisão, para lugar nenhum, eu curti a subida. Em 2015, eu tive, tivemos uma reunião onde foi dito o seguinte, ó, daqui para frente, eu, todos os contratos eu quero saber, todo, eu não vejo, se eu não estou no clube, mas a informação tem que ser semanal para mim, os contratos sou eu que assino, a decisão final sou eu que faço, tá? E eu, como vice-presidente, estava tranquilo. E diretor financeiro, que tinha me colocado, aí, em fevereiro, foi contratada a empresa de publicidade, que eu fui contra, e disse, pô, vamos lá, por que uma empresa de publicidade no Havaí, tá? Para melhorar a imagem do Havaí? A resposta minha foi essa, peraí, o Havaí acabou de subir, não há necessidade de melhorar o Havaí, tá? Não, já está decidido. Ótimo, não tem problema. E ali começou algumas divergências de opinião. Eu sou amigo do presidente. Eu sou amigo do presidente. Exato, eu sou amigo do presidente. Agora, divergências de opinião, qualquer um tem. Só não tem quem é alienado. E ficou algumas situações dessas, como outras contratações e outras decisões, né? E a partir de agosto, ele contratou uma pessoa, final de agosto, início de setembro, uma pessoa para seu administrativo financeiro. que era o carro que o senhor ocupava. Que era o carro que eu ocupava. Tudo bem, ele disse, olha, tu vai ser só o vice-presidente, agora viaja junto com o clube, porque eu não tenho condições de viajar, eu tenho meus a fazer. Tem problema. Na ausência do presidente, o vice toca. E ali, tá? Começou a situação. Então, de repente, hoje eu sou responsável por tudo isso, não vou dizer que não errei. Errei, como todo mundo errou. Mas, tá? Houve uma participação geral de toda a administração. Então, o que me magoa, na realidade, é isso aqui. Hoje, quando saiu, quando nós fomos rebaixados, saiu uma notinha num jornal de circulação da cidade, dizendo assim, o grande responsável pelo rebaixamento é Francisco José Batistotti, tá? O vice-presidente da Alvaí. E quando subiu, pouco me lembrado. Hoje, no nosso bom Ivan, a gente tem o prazer de conversar com o atual presidente do Havaí, Francisco Batistotti, nosso bom Ivan, que tem oferecimento da Voa, empreendimentos imobiliários, da Lepostice, do Lá Serena, em Júria Internacional e das óticas de NIS Prime. Vamos falar um pouquinho de coisa boa. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre... A sua relação com o Havaí é de muito tempo. Onde é que o senhor pretende chegar? Qual é o grande projeto? Eu ouvi muitos programas de rádio aqui dizendo, qual é o projeto do Havaí a partir de agora? Qual é o projeto do Havaí? Onde é que o senhor deseja ver o Havaí no final de 2016? Léo, eu estou trabalhando em dois patamares. Eu quero fazer um time forte, dentro das condições financeiras do Havaí, mas com a ajuda de pessoas simpatizantes ao Havaí. No futebol, hoje, queira ou não queira, você tem que ter jogadores, e jogadores, a maioria está ligada a empresário. Então, se você não for buscar uma parceria, você não faz time algum. As portas abertas do Havaí estão para os empresários, então? Totalmente. eu já comecei... O Eduardo Duran está nos ajudando desde 2014, o Machado me ligou ontem de novo, Atistote, o que tu precisar, Renato Duprá, Atistote, o que tu precisar, tá? O Barreto, de Criciúma, ontem, está vindo terça-feira conversar comigo, tem um atleta dele que está voltando de Portugal para cá. Agora, presidente, apesar da disponibilidade dos empresários, sempre há, não existe almoço de graça, há sempre o interesse. Como é que é administrar isso a favor do Havaí? Eu tenho dito a eles que ninguém vai ganhar dinheiro sozinho no Havaí. Vocês vão ganhar dinheiro, agora o Havaí vai ganhar dinheiro junto. Se não, não entra no Havaí. Segunda-feira vai ser um dia muito especial porque existe uma reunião do Conselho onde vai ser apresentadas as contas. E dizem que a atual dívida do Havaí gira em torno de 12 milhões. eu não sei se esse número é real ou não. A minha pergunta... A minha pergunta é... Contavelmente é. É? Já que... Desses 12 milhões que estão lá contabilizados, estavam contabilizados salários atrasados, aquilo tudo, e dos 12 milhões já foram pagos cerca de 3 milhões abatendo a dívida anterior. Então, é isso que eu estou falando. Nós estamos fazendo um plano de recuperação financeira. e esse plano de recuperação financeira, eu vou tocar o clube e vou liquidar parceladamente esse débito de 12 milhões. Agora, é no passado ano, em 2015, todo mundo diz assim, o Havaí recebeu uma verba que veio do governo através de uma... De uma indenização de um terreno. De um terreno. Teve a verba da Série A, que é muito maior e muito mais significativa do que a Série B, e o Havaí hoje está com uma dívida grande. Onde é que se errou nessas contas todas? Se tu ver, se tu der uma olhada no balanço, se der uma bolada no balanço de 2013, lá já tinha um passivo financeiro de 6 milhões. Lá já tinha ações trabalhistas para ser cobrada. Só para você ter uma ideia, quando foi assumido em 2014, tinha ação trabalhista de 2011, que estava estourando tudo em 2014. Nós começamos a administração com penhoras. Bloqueio de cota de TV, bloqueio de qualquer recurso, bloqueio de conta bancária, de sócio, onde o Nilton foi lá acertar o acordo trabalhista onde a gente pagava 380 mil reais por mês para acabar o bloqueio. Mas nós vivemos com bloqueio, nós tivemos bloqueio em 2014 até o mês de junho, julho. Isso que o senhor está dizendo... Isso aí é dinheiro que o quê? Que você pegou da cota para recuperar débitos financeiros anteriores. Então, quando o presidente Newton, o senhor como vice, recebeu o Havaí, daquela herança do Zunino, as contas não foram, não estavam ótimas? Não estavam equilibradas? Não, não, todo mundo sabia. A própria família do Zunino sabia do dinheiro que o Zunino colocou lá e do desequilíbrio financeiro. Até quanto excediu o presidente colocar dinheiro do bolso no próprio clube? Nada. Eu não coloco. E eu acho que não deve colocar. Hoje, do nosso Bom Vivante, estamos recebendo o presidente do Havaí, Francisco Batistotti, vai ficar com a gente até o final. Agora a gente vai para a Avenida Beira Mar Norte, porque lá existe o Sinfonia Voa Beira Mar. Senhoras e senhores, nós estamos no endereço mais nobre da Beira Mar para apresentar os dois mais surpreendentes empreendimentos de Florianópolis. Bem-vindos ao Sonata Place e ao Opera House, dois condomínios totalmente independentes, mas com algo incomum, a vista mais deslumbrante de Florianópolis. Sinfonia Voa Beira Mar, porque longe você aprecia, aqui você vive. Faça uma visita aqui no plantão de vendas na Avenida Beira Mar Norte e conheça o Sonata Place e o Opera House e tenha o seu horizonte exclusivo. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Ivan, hoje recebendo o presidente do Havaí, ele que assumiu esta semana, Francisco Batistotti. Antes, um recado para você. A Multimoney é uma corretora de câmbio credenciada pelo Banco Central do Brasil e especializada em operações de câmbio. A Multimoney tem o compromisso de sempre oferecer as melhores taxas e o melhor atendimento para a sua comodidade e segurança o serviço de delivery leva a sua encomenda com total rapidez e descrição. Ligue ou faça uma visita e conheça todas as Multimoney aqui em Santa Catarina. Além disso, aqui no nosso estado você encontra a Multimoney também na cidade de Salvador, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Presidente, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Havaí no campo. O torcedor entende desses bastidores, mas o torcedor quer saber qual será o time do Havaí em 2016 e se o papel na Série B será para subir a Série A ou se vai ser para permanecer. O senhor fica com a gente, a gente volta em seguida porque o nosso programa tem oferecimento da NET, da Sacário e do Music Park da cidade de Florianópolis e da clínica Oral Sim, além do Empório da Cozinha. Você está assistindo Bom Vivã Ano 12 Oferecimento Imperatriz Gourmet Ataliba Florianópolis Rodovia SC 401 nº 3008 Óticas de NIS Prime A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voa Empreendimentos Imobiliários A CIDADE NO BRASIL Eu quero tudo do Lepostiche Da Lepostiche Chegou agora aquele momento delicioso do Bom Vivã que é o momento de falar de cervejaria original e eu estou aqui com a Bela Gisele Martins para falar um pouquinho sobre cervejaria original, sobre chope e gastronomia para vocês. Gi, é sempre um prazer para o Bom Vivã estar aqui no Original com vocês. Fala um pouquinho das novidades agora para o pessoal do Bom Vivã. Chai, nós temos um happy hour super diferenciado. Ele inicia às 16 horas e vai até às 21 horas. Happy hour estendido com chope em dobro. Além disso, o nosso cardápio que você já conhece super variado, somente com ingredientes selecionados que contempla massas, risotos, petiscos, frutos do mar. Realmente bem diferenciado e bem variado para atender a demanda de todos os nossos clientes. Além disso, nós contamos com a nossa carta de cervejas que é a maior carta de cervejas do estado de Santa Catarina. Está no centro, não sabe onde almoçar, quer comer aquela comida gostosa, vem para a cervejaria original. De segunda a segunda, como eu disse, aberta, esperando por você. Cervejaria original bem no coração de Floripa, ao lado do Shopping Beramar. Vem para cá. Vem para cá. Viver é experimentar. Viver é se divertir, se emocionar. É ter a experiência de todo dia. Celebrar. Cervejaria original Gastrobar. Se beber, não dirija. Voa Empreendimentos Imobiliários apresenta Bon Vivant Ano 12. Um oferecimento. La Serena Cozine & Lounge. Jurerê Internacional. Carvalho Francês. Vinhos para todas as ocasiões. Espírito Santo. You're, you are. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bon Vivant, sempre no oferecimento da Voa Empreendimentos Imobiliários, do Imperatriz Gourmet, do Carvalho Francês, do restaurante Ataliba, localizado na SC401. Hoje nós estamos recebendo o atual presidente do Havaí, senhor Francisco Batistotti. Presidente, já falamos um pouquinho do presente, do passado, já falamos um pouquinho da sua relação com a família. E eu queria falar um pouquinho como um torcedor apaixonado que é quando a gente vê o time entrar em campo. A gente viu no campeonato da Catarinense a dificuldade, fomos um saco de pancada no segundo turno. E acho que o torcedor não merece ver um time da proporção do Havaí sendo lanterna e brigando mais um ano para não cair. Essa vai ser assina na Série B ou o Havaí vai ser uma potência como foi nos últimos anos para subir para a Série A? Léo, deixa eu só, abri um parênteses e saí o seguinte. Eu também sou torcedor. O senhor sofre mais de qualquer um? Eu acho que eu sofro mais de qualquer um e fico mais indignado de qualquer um quando não vem resultado e quando não vem vitória. Mas, quando eu tomei a posição de não renunciar, fiz reuniões pedindo para que não houvesse a renúncia e sim uma outra situação. O senhor chegou a conversar com o presidente Nilton para ele não sair? Não. Faço o seguinte, pegam o senhor, contratam, expert, toca o Havaí, passa a bola para ele, eu sou só teu vice, eu vou continuar sendo vice, tá? E vamos juntos tocar o Havaí. Não, não, está decidido, eu vou renunciar. Quando ele confirmou isso, disse, tudo bem, eu não vou renunciar. E comecei a fazer contato. Quero dizer que na sexta-feira, quando, à noite, quando o Alessandro Abreu ligou para mim dizendo acabei de receber a carta renúncia do presidente, tá? Eu liguei para a comissão departamento de futebol do senhor quer uma reunião com vocês sábado às duas horas da tarde aqui na minha casa. Até porque eu tinha recebido ameaça de morte, eu não, eu, eu não, eu não podia sair, eu para isso o mercado tinha que andar com segurança, para fazer tudo isso. mudou completamente? Completamente. A minha mulher, a minha esposa acordava de manhã às oito horas, eu estava tomando café e o segurança estava no meu lado. E qual é o sentimento hoje que o senhor tem da torcida, da torcida, a parte da torcida que fez essa ameaça, torcida organizada? O que o senhor poderia, olhando para a lente da televisão, olhar e falar? Qual é o recado, o sentimento? O que falar nesse momento? Eu tive uma reunião com uma das recortidas organizadas na segunda-feira lá. O que eu pedi a eles foi que me deixem mostrar o serviço, mas me deixem trabalhar. No sábado, eu já fiz a reunião com a comissão técnica. Já ficou definido, nós vamos trazer atleta para ser titular. Os que estão aí, tá? Eles são atletas da base com qualidade que têm futuro, mas precisam ter mais cancha. Vão compor o grupo. Já autorizei a trazer de início cinco atletas nas posições mais carentes. Já fiz contatos com alguns parceiros, tá? para que me cubra essa despesa que eu estou autorizando no clube e com mais algumas reduções de despesas que eu estou fazendo na área administrativa para colocar na atividade de fim, que é o futebol, para manter a folha praticamente equilibrada. Então, já está autorizado, já está sendo feito contato. os campeonatos estaduais terminam amanhã, domingo, tá? Já tem alguns pré-contratos assinados por mim e assim que terminar... Tem algum nome? Daqui a pouco eu vou pedir o nome desse senhor. Deixa terminar o estadual porque tu sabe que no futebol... É verdade, é verdade. E aí o torcedor do Havaí está escolado sobre isso. Duas informações agora. as óticas genis você encontra em 10, ou melhor, em 12 lugares na Grande Florianópolis, sempre com a melhor qualidade nos produtos, sempre com promoções especiais, passe sempre numa loja das óticas genis e da Lepostiche quando você for viajar, acessórios para a sua viagem, as malas, as melhores malas você encontra na Lepostiche da Grande Florianópolis, no Beira Mar Shopping, no Floripa Shopping, no Shopping Iguatemi, no Shopping Itaguaçu e em Tubarão, no Farol Shopping. Agora a gente vai até a clínica Oral Sim para saber como é que funciona um implante dentário que pode mudar a sua vida. No programa da semana passada, levamos a dona Bernadette até a clínica Oral Sim no centro de Florianópolis para conhecer o doutor Luiz de Cornicelli. Depois de uma minuciosa consulta, onde foi constatada a necessidade de extração de todos os dentes da parte inferior da boca, começa agora uma nova etapa na vida da dona Bernadette, que está sendo muito bem cuidada pelo doutor Luiz de Cornicelli. Esse guia aqui nós vamos montar os seus novos dentes superiores. Na próxima sessão, o dentinho mais ou menos já da forma que pode ficar. Tá bom? Por que somos a número um do Brasil? Por que somos referência em sorrisos e implantes dentários? Somos a clínica do tratamento humanizado e da excelência em atendimento. Somos o que há de mais tecnológico no segmento de odontologia. Somos o carinho, atenção e o respeito que você merece. Porque com você somos a número um do Brasil. Oral-se. Nosso carinho constrói sorrisos. hoje, sábado, dia 23 de abril, vai acontecer a segunda edição do Food Truck Harmonizado Carvalho Francês que fica situado na SC401. O evento terá degustação gratuita, esfumantes, vinhos, para oferecer a quem estiver no Carvalho Francês até as 20 horas de hoje, sábado. Estamos recebendo o presidente do Havaí. A era batistote começa na segunda-feira? Começa? Ou já começou na vitória de segunda? A era batistote começou... No Adolfo Konder? Não, a era batistote começou na sexta-feira, no final do dia, quando eu recebi o comunicado da renúncia e sábado e domingo já comecei a trabalhar. Segunda-feira expediência integral, terça-feira expediência integral, quarta-feira viajei... O senhor acha que a forma do ex-presidente Newton de não estar integral no Havaí e isso foi um... Isso é um equívoco para qualquer presidente de clube? É. O dia-a-dia do presidente no clube é primordial. Fundamental. É fundamental. Os atletas... Os atletas gostam da conversa com o presidente. Agora, a minha forma de trabalhar é... eu sou amigo, amigo, mas eu sou o presidente e você é o atleta. Precisa cuidar desse coração, tem que fazer um check-up porque as emoções vão ser fortes. Não, eu acho que não, eu acho que... A questão... A vitória veio, a vitória virá. Eu só quero... Só quero pedir ao torcedor que... deixe o Havaí tocar. Em 2014, fizemos um campeonato estadual ridículo. Montamos um time e subimos. E isso vai acontecer de novo. Em 2014, nós estávamos com cinco meses de salário atrasado, o Léo. E eu estava no dia-a-dia com os caras lá, pô. Tá? A resposta que eu tinha deles é o seguinte, Batistote. Jogador joga com salário atrasado ou não. Agora, a família cobra. Isso aí. Então, se você tiver condições de votar, mas pode ficar tranquilo que a hora que nós entramos em campo, tá? nós queremos vencer. 2014, cinco meses. 2016, eu vou trazer um time nas condições financeiras para lutar, sim. Para lutar, para subir para a Série A. Nós vamos subir. Obrigado pela sua vinda. Obrigado, um abraço. Parabéns pela sua coragem, pelo seu trabalho, de desejo muita sorte e muito sucesso. Obrigado. Obrigado aos... pelos espectadores. Obrigado à torcida havaiana. Eu só peço uma coisa. União dos havaianos que querem o bem do Havaí, me ajudem. Eu estou na ressacada. Recebo qualquer pessoa para conversar, qualquer torcedor. Quero dizer que essa semana eu recebi uma carta de um torcedor dizendo, ah, eu fui aí, fui mal atendido, tal, tal. Mandei a minha secretária ligar para a pessoa, tá? Que veio na terça-feira aqui, desculpe, na segunda-feira, tá? E eu já conversei e já acertei. Olha, eu tive a oportunidade de conversar com o Zunino na época que virou chacota na cidade, o Fica Zunino. E no final daquele programa eu fiz questão de falar que eu queria que o Zunino ficasse. E agora eu faço questão de falar Fica Batistote porque o senhor tem muito amor, o senhor tem crédito com um torcedor de verdade e a gente deseja muita sorte porque a sorte do senhor é a nossa sorte de uma nação inteira que tem uma paixão muito grande pela Havaí. Obrigado pela sua vinda. Obrigado, obrigado a você e pode ter certeza, não faltará trabalho para tirar o Havaí dessa situação. o nosso Bom Vivã você sabe tem oferecimento da Voa empreendimentos imobiliários a gente vai ficando por aqui um excelente final de semana a gente volta no próximo sábado ao meio de 30 aqui no SBT Santa Catarina. Forte abraço, tchau. Música 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 Voa empreendimentos imobiliários Sabe quando você está afim de um cara e tipo assim você curte todas as fotos dele e nada? Você manda mensagem ele visualiza e nada. Daí tá! Você se olha no espelho e descobre que o problema é ele porque tu é gata pra caramba e o cara só pode ser cego na boa Paulinho vai pra Agilis que tem Nas óticas de Agilis tem os lançamentos das grifes internacionais mais desejadas em primeira mão o óculos de sol perfeito para o seu estilo Vai pro Agilis que tem